Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, hoje eu vou ensinar aqui você a estar farmando o seu Dante. Bom, eu tô aqui dentro da missão já, gente, ó, vou apertar o P aqui, eu tô farmando esses capilares, é isso que a gente vai estar farmando, belezinha? Vou dar uma diquinha pra vocês aqui, eu tô usando aqui um Kong, tá? O meu Kong tá com Gloom ativado, tá? Mas eu mostro aí, vou deixar pra vocês o link, no finalzinho do vídeo vai ter um link, tá, do Kong, onde você vai estar usando a Serata, que é uma Glaive, que tá usando o Fantasminha e também tá usando a Okoku, tá? Mas basicamente seria aqui, ó, pode ver que ali em cima tem um amarelo, azul claro, azul escuro e branco, isso aqui é uma rotação, tá vendo aqui, ó, tô na rodada 2. Geralmente, tá, eu venho aqui e fico 12 rodadas, tá, e foi aqui que eu peguei bastante parte do nosso Dante, tá, e vou fazer uma extração. E vou mostrar aqui pra vocês onde tá farmando, tá, então eu não coloco a missãozinho, vou fazer aqui, ó, uma extração. Gente, procura fazer o jogo em grupo, tá, porque aqui eu demorei, pra pegar todas as partes, foram 8 horas jogando em grupo, tá? E assim, eu tô indo embora na rotação 2, eu fiz até a rotação 13, tá, então geralmente, eu fazendo 12 rotações, completando 12 rotações, a gente pegava quase 100 e pouquinho capilares, certo? E demorava 45 a 50 minutinhos na missão, show? Qual que é a missão que tá droppando isso aqui, ó? Vou mostrar aqui pra vocês aqui em... Em Deimos, só que aqui, eu tô em sussurro da parede, tá? Eu tô com o Fibonacci aqui, eu tô aqui contando as recompensas com ele, você vai procurar achar essa missãozinha, Armatus, tá vendo aqui, Armatus, tá vendo ali em cima? Defesa aérea, só que é o seguinte, Armatus pode vir em qualquer lugar, tá, tem uma rotação, daqui a 2 minutinhos muda, certo? Então é uma missão de interferência, vai vir aqui o Necramec, que vai trazer a bomba, o que acontece, o Gloom, ou se quiser usar outra habilidade, deixa ele muito lento, e fica mais fácil matar ele, tá? Então eu matei ele com a nossa Gravezinha, no finalzinho do vídeo fica lá uma videozinha, uma sugestão pra você, show? O dano que ele sofre bastante, gente, ó, dano de fogo, mata ele bem, explosão, radiação, mata ele com facilidade, belezinha? Então já sabe onde vai armar os seus capilares. Onde você vai fazer depois? Você vai vir aqui, ó, tá, no nosso Lloyd, tá, esse Lloyd, tá, o Lloyd verdadeiro. Aperta o X aqui, ó lá, pesquise Dante, belezinha? Então a gente tem aqui, ó, as quatro, ó, eu peguei com facilidade, tá, gente? Eu já peguei os dois Dantes, um pra jogar e um pra colocar no sistema do Helmet, certo? Consegui pegar o simulacro também e as cenas, tudo, tá? O que vocês não peguei aqui, gente, foi o Credits que não precisa e nem a transmissão de Riven. Isso aqui, você pega quatro Rivens que você não gosta, não achou meio ruim, você destrói ele e transforma ele em um Riven novo, aleatório. Eu prefiro vender os Rivens, tá, mas se você quiser fazer isso aqui e usar, isso aqui cai bastante você fazendo caçadinha de Eidrum, show? Bom, essa arma aqui, eu não peguei o BP dela nenhuma vez, eu joguei durante oito horas nessa rotação, até a rotatinha 12. Não peguei o BP dessa, não peguei o BP da Ruvox também não, nem da Onus, tá? Só que a Ruvox precisa de duas partes dessa e duas dessa. E em todas as missões que a gente fez durante oito horas, eu só peguei duas lâminas dessa. Peguei duas lâminas dessa e peguei seis partes disso aqui, eu peguei bastante, tá? Não peguei nem a luva da Ruvox, nem diagrama e nem aqui, não peguei. O que eu fiz, eu comprei com os pontos dos capilares, belezinha? Então vai fazer essa missãozinha, repetir, repetir, de manhã oito horas. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Pra você ter acesso a esse local aqui, então se você estiver mais novato, você vai ter que fazer algumas jornadas, pra que você possa acessar essa parte, a entrada foi escondida de Deimos, tá? Ó, você vai ter que fazer jornada Zaryman, você vai ter que liberar Zaryman, belezinha? Vai ter que liberar coração de Deimos, até liberar Sanctum, que é uma jornadinha, que chama Sussurros na Parede, beleza? Então o que que veio nessa atualização nova, né, no momento aqui? A gente vai ter aqui o nosso universo, a gente tem aqui, qual filme que veio? Só veio ele, o Dante, belezinha? Tá aqui o Dante, ó, tá? Então esse aqui é o novo personagem. Vida, 300, escudo, 150, armadura, 150, 5, energia, tá bom? A gente vai estar buildando ele também, tá? Então, quer dizer, o que acontece? Deixa eu colocar aqui no nível, ó. Uma estria, deixa eu ver se eu tenho aqui embaixo. Tá, tá vendo aqui, ó. Todo esse simbolozinho aqui, ó, é que eu já tenho, certo? Já foi upado. Esse aqui eu não tenho ainda, no momento, tá? E também veio com ele as armas. Eu vim aqui embaixo, ó, nas armas, tá? A gente tem, ok, novo, a Ruvox, a Onus e a Nikanadex. Como que você ganha a Nikanadex? Então é o seguinte, é só você alugar na sua conta. Alugou na sua conta de ontem em diante? Tem um prazo, tá, gente? Aperta ESC aqui, ó, você vai aqui em comunicação, mensagem. Já tem aqui, ó, cadê a missãozinha? A nata, né? A nata. Tem aqui, ó, Nikanadex. Ela já, a MS-8, ela já vem com espaço de armas pra você. Beleza? Também, gente, eles deram alguns itens. Deram uma reformulação aqui. Eles deram alguns itens, mas eu falo um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de mais tarde. Show? Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que falta pra farmar ele, né? O Dante e as armas, né? Vamos lá. Acho que posso até cancelar aqui, ó. Deixa eu ver o universo. Deixa eu ver aqui, ó. Tô construindo aqui, tá? Então é o seguinte. A nossa Ruvox. Vai precisar de duas partes da luva, duas partes da lâmina. O que mais? O Dante, né? O Dante. O Dante. Ó, o Dante. Pode perceber, ó. Eu já construí um. Beleza? E eu vou construir o segundo. É onde eu vou deixar o segundo pro Helmet. O que ele pede? Você percebeu que vai pedir farol de entrate. Vai pedir também aqui, ó. Farol de entrate. Ativoca. Isso você encontra tudo nas missões de Sanctum. Tá? Ali no sul da parede. Tá? Então eu vou construir mais um desse. E aí amanhã, né? Já tem aqui, ó. Um Dante pra construir, né? Vou construir mais um. Vou construir outro. E vou construir mais um aqui. Certo? E aí eu vou construir meu Dante. Que ele vai estar jogando com ele. No caso aqui, eu vou adiantar o Dante. Certo? Ó, vou apressar. Vou gastar 50 platina aqui. Vou apressar ele. Porque ele vai demorar 3 dias, tá? Eu não sou muito de apressar o Warframe. Mas no caso aqui, a gente vai apressar esse aqui também. Pronto? E aí eu vou esperar construir essas 3 partes aqui. Aí eu construo mais um Dante. Que vai lá pro Helmet, tá? Deixa eu ver qual que é a habilidade que vai pro Helmet. É que é o personagem de novo, né? Vamos dar uma olhadinha no Dante. O que ele tem? Eu vou estar buildando ainda com vocês, tá? Vamos pegar aqui uma Voruna. Deixa eu pegar e colocar um Dante aqui, ó. Colocar o Dante. Porque eu vou adiantar ele, tá? Vamos ver aqui, pá. Eu vou estar pintando ele também. E aqui tem as nossas habilidades. Noctua. Abra Noctua, o manuscrito exaltado do Dante. E conte uma história de desolação sobre seus inimigos. Corte. Tá. Segunda habilidade. Escrita vitalizante de Dante. Considerar guarda reforçada. E aumentar a vida dele e dos seus aliados. Isso é legal. Então essa habilidade aqui, nem pensar em tirar ela, né? Guarda reforçada 200. Limite de guarda reforçada. Legal. Escrita do Dante. Derramará o sangue dos inimigos próximos. Infrigindo dano de cortante. Ou ia. Corte, hein? Quinto de corte. Faz com o colervo, né? E a ult dele aqui, que faz? Dante deve escrever outros dois versículos antes de conjurar seu versículo final. Triunfo. Conjurar dois versículos da luz segurante. Alterados com o efeito que aumentará a vida e fornecerá guarda reforçada. Eliminações e assistências. Regeneração brevemente. Aguarda reforçada dele. Preciso de tab para alterar entre os versículos finais. Tab? Ah, apertar tab. Eita, rapaz. Vai ser complicado isso aqui. Ah, não. Tab. Isso aqui é o que ele tem. Preciso de tab para alterar entre os versículos finais. Bom, a gente vai estar testando isso aqui, tá, gente? Vamos ver como vai funcionar. O legal é que o Dante, né? Pelo que vai passar aqui. Deixa eu deixar aprimorado aqui. Ele pode colocar todos aqueles livrinhos, né? Bom, aqui eu vou colocar aqui um reator nele. Certo? Vamos pagar para abrir espaço aqui. Tá bonitinho. Agora tem os livros dele, né? Quer ver aqui, ó? Mas tem todos os livrinhos. Pelo que eu vi ali, ele pode colocar aqueles livrinhos aí, né? Nas armas dele, né? Aqui, ó. Ele tem uma exaltada, né? A denokta aqui, ó. Aprimorar. Vamos lá. Deixa eu colocar também mais um... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pode colocar manuscritos, né? Manuscritos. Deixa eu colocar manuscritos aqui, ó. Aqui, ó. Livrinho. Ele pode colocar todos. Dá para colocar todos nele, gente, ó. Dá para brincar aqui. Ixi, rapaz. Dá para colocar todos mesmo? Dá para colocar todos neles. Esse aqui não. Esse aqui pode. Esse aqui pode. Olha aí, ó. Dá para... Vamos fazer um teste depois, hein? Vou colocar tudo aqui. Esse... Eu peguei dois isso aqui, né? Rapaz, isso aqui... Esse livrinho aqui, se eu não me engano... Você vai fazer a missãozinha. Missãozinha de... Defesa... A defesa móvel que tem ali na... São surdo a paredes, tá? Vou estar upando isso aqui. E vamos estar vendo que vai dar isso aqui, tá? Todos livrinhos aqui. Falou, gente? Bom, isso aqui vai para o próximo vídeo. Eu vou trazer uma buildzinha do Dante, tá? A gente vai estar upando. Buildando com ele. É bonitão, rapaz. Parece um... É um magão, né? Né? Ele não anda? Oxe, ele vai só... Olha. Ele vai... Ele vai... É. Deu bug? Sei lá. Bom, vou estar buildando ele bonitinho. E aí vocês entenderam, né, gente? Vai ser mais ou menos oito horinhas de farm para pegar o Dante. Não precisa comprar com platina. Ele é de boa, tá? Ele é... Eu acho que usa a feita mais... Mais tranquilo de farmar. Agora as armas demoram um pouquinho. Ah, deixa eu aproveitar também aqui, né? Deixa eu pôr a Nikana na mão dele. Aí vou estar farmando com a Nikana também. Buildar tudo bonitinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa Glaive. Vou tirar a Glaive e colocar a Nikana aqui, ó. Nikana. Tem a Nikana Prime, né, cara? Agora vamos testar a Nikana Dex. O que ela tem? Vamos dar uma olhadinha? No geral. Chance de crito de 24%, 2.6% e 6% de 18%. Legal, hein, gente? Faz o... Olha, essa é boa. Acho que eu vou até buildar. Ela é bonitinha, hein? Vamos lá buildar essa bichinha para ver como ela ficar. Gostei. Aqui eu vou desbloquear também. Bom, aqui a gente vai fazer, gente, uma build de... Deixa eu ver como que ela tem. Pode ser cortes. Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Taca... Põe corte. Vai ficar legal. Quer ver, ó? Fazer bem rápido, né, gente? Só para... Já tem essa polaridade aqui bonitinho. Joga aqui um curto reload também. Tu vai jogar aqui... É bem o que combino, né? No Gladiators. Whipping Hounds também, vai ficar legal. Uia! Que interessante. Eu tenho o Riven da Nikana Prime. E eu posso jogar o Riven dela aqui da Nikana, hein? Ixi! Mas aí é apelação, né? Vamos ver. Aqui não sei se vai acabar espaço, né? Ó. Se pudesse para combar aqui, né? Daí eu vou trazer uma bíbliazinha para vocês, tá? Vou trazer uma bíbliazinha aqui. Que aí seria legal combar aqui. Olha, 90x. Hum... Porque com 100 já dá um crítico, hein? Já com 100. Deixa eu ver se dá para brincar aqui. Só para ver aqui uma coisinha. Com 100zinho. Olha. 90. 4.9. Uh! Já foi forte, hein? Dá para brincar. Eu vou fazer uma bíbliazinha de crítico com corte. E toxina. Vou tentar fazer, tá? Mas aí vai ficar para o próximo vídeo. Lembrando, né? Então, se você tiver um Riven da Nikana Prime aí, da Nikana. Você vai ter uma Nikana Dex com Riven também. Falou, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo. Isso foi depois. Depois a gente traz um vídeozinho para ver como ficou aqui a vídeo. Mas você viu que tem potencial essa arma, hein? Dá para brincar, hein? Dá para ficar forte, hein? Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Bom farm, né? Bom farm do Dante. Ah, mais uma vez, obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo. E queria convidar você. E queria convidar você a participar das nossas lives. Até o dia 15 de abril. É 24 horas a live. Como assim? 24 horas? Você entra na nossa livezinha ali. Está tendo o drop na Twitch. Você vai conseguir ouvir uma radiozinha, uma música. A rádio Lock Your É Música, Rádio, Gameplay. Mas ao vivo mesmo, a partir das 18 horas. Mas até o dia 15 a gente está jogando aí full time todos os dias. Deixa eu falar aqui no vídeo. E espero você na nossa live. Vem participar. Tem sorteio, tem Discord, tem Clã. A Farmar, a Berlíquia. Vamos falar o Dante de novo. Até mais. Valeu, gente. Bom farm e um bom jogo. Até mais. Tchau.